Mais de 40 mil famílias de 336 municípios do semiárido nordestino atingidos pela seca vão ser beneficiadas com a instalação de cerca de mil cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens pluviais. O investimento total é de 135 milhões de reais por meio do programa Água para Todos, ação do Plano Brasil Sem Miséria, que tem a meta de garantir acesso à água para populações carentes. O semiárido nordestino vive o período de seca mais rigoroso em décadas, de acordo com quem mora na região. Nesta terça-feira, o governo federal assinou uma parceria com prefeituras da região do semiárido, que vão receber recursos do programa Água para Todos para instalar sistemas simplificados de abastecimento, que são como grandes cisternas que atendem a várias famílias. 336 prefeituras de nove estados vão receber juntas 135 milhões de reais. O programa Água para Todos foi criado em 2011 para levar água a famílias de baixa renda que vivem na região do semiárido, em regiões em que não existe abastecimento ou onde ele é precário. A meta do Água para Todos é chegar ao final de 2014 com 750 mil cisternas instaladas. Já entregamos, senhora presidenta, 370 mil cisternas e 677 para ser preciso. Agora, em agosto, nós estamos entregando 502 cisternas por dia. E essas 370 mil, senhora presidenta, já representam quase 6 bilhões de litros de água que podem ser armazenados no semiárido nordestino. Além do programa Água para Todos, o governo federal tem ainda outras ações que ajudam a população do semiárido a conviver com a seca. Estamos ampliando a assistência técnica através do Brasil Sem Miséria. Estamos trabalhando em parceria com a Embrapa, distribuindo sementes. Estamos realizando um conjunto de ações junto com os governos estaduais e com os municípios para que a gente possa comemorar não só o fim da miséria no Brasil, mas que possa comemorar com a volta das chuvas, que a gente possa rapidamente garantir também o fim da miséria para a população do Nordeste. A presidenta Dilma Rousseff explicou as ações do governo para apoiar a população atingida pela seca. Nós montamos uma grande operação, uma operação que combinava as políticas que nós temos para combater a pobreza de forma sistemática no Brasil, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso dos programas que são englobados no Brasil Sem Miséria. Mas tomamos também ações específicas além das estruturantes que estavam em andamento. O governo federal botou 5.700 carros pipas e colocou o exército brasileiro coordenando a operação para evitar qualquer uso desta operação para ações que no passado se chamavam clientelistas. O carro pipa tem a ver com a retirada da água ou em barragens, ou do rio, ou de barraginhas, do que for, e tem a ver com armazenamento de água, tanto para consumo humano, quanto para a produção das propriedades, nas diferentes propriedades de todos os municípios do semiárido. Todas as iniciativas tomadas antes, tomadas durante e tomadas agora, elas permitiram uma situação melhor no que se refere à água. Não é a situação que nós queremos. Nós não queremos essa situação, nós queremos uma garantia de água permanente, constante e sustentável.